O que você sonhava quando criança? Para a pergunta. Ser campeão de basquete, mas é um clássico, você sonha com uma coisa e então a vida te leva para outro lugar. Disse. Você parou de sonhar aos 30 anos, pode? Para a pergunta. No meu caso, sim. Temos um ditado que diz, se você quer fazer Deus rir, comece a fazer planos para o futuro, disse ele. Falando no futuro, dia 8 de novembro será seu aniversário. Para a pergunta. E ainda não sei o que fazer. Crescendo, aprendi a viver todos os dias. Muitas vezes me perguntam se vou me casar e ter filhos. Claro que sim, mas isso não é algo que posso prever, ela disse. Pouco se sabe sobre sua vida privada. Dizem que você tem um relacionamento secreto. Para a pergunta. Olha, eu realmente não quero falar sobre isso porque estou com dor de cabeça com a ideia. Disse. Essa privacidade tem algo a ver com sua cultura? Para a pergunta. Eu não quero compartilhar parcialmente e, portanto, todos os aspectos privados da minha vida. Disse. Mesmo não postando muito, você tem quase 9 milhões de seguidores no Instagram. Para a pergunta. Eu tento compartilhar o máximo que posso, mas definitivamente não vivo minha vida como um reality show. Disse. Há alguns dias você postou a seguinte frase enigmática, poderíamos ter desenvolvido bem, mas a terra não estava certa. Para a pergunta. É uma frase poética que tem múltiplas interpretações e qualquer um pode interpretá-la como quiser, mas vou mantê-la privada. Disse. Seus fãs associaram isso ao final da série MR. Orong. Porque finalmente foi cancelado. Para a pergunta. Pergunta aos chefões. Se eu responder, corro o risco de dizer coisas que não são muito apropriadas. Lamento que tenha acabado porque interpretei um personagem neste programa que me permite me expressar livremente, disse ele. É muito fácil para atores de série serem presos nesses papéis na Itália. Este também é o caso na Turquia, mas não estou com pressa porque sei que tentarei outros papéis mais cedo ou mais tarde. Disse. Você foi fotografado almoçando com Fersa Oseptek há um tempo atrás. Para a pergunta. Foi um grande encontro. Depois de tantas mensagens nos encontramos no centro de Roma. Queremos fazer algo poderoso que nunca foi visto antes. Adoro a forma como ele trabalha e essa troca de energia me emociona. Você vê apoio ou oposição de seus colegas? Para a pergunta. Eu seria hipócrita se não dissesse que eles eram tão ciumentos, mas agora estou acostumado. Há uma rivalidade indescritível, mas em algumas situações a paciência e o sorriso são as duas melhores armas. Mas sempre há aquelas que estão prontos para desacreditá-lo quando você tiver sucesso. Disse. Acho que o estereótipo de beleza vem em primeiro lugar. Para a pergunta. Um clássico, se eu tivesse nascido feio, todo mundo notaria meu talento. Disse. Você pediu para não retocar as fotos tiradas para xi de forma alguma. Você deve estar muito satisfeito consigo mesmo ao fazer tal pedido. Para a pergunta. Eu não me lembraria se não fosse pelos outros falando comigo sobre minha beleza, porque eu certamente não passo o meu tempo olhando no espelho. Mas uma coisa é certa, eu não me vejo tão bonito quanto outros me veem. Minha vida gira em torno de compromisso e definitivamente não é superficialidade. Se você fosse o símbolo sexual masculino definitivo, quem você escolheria se pudesse escolher um símbolo sexual feminino? Para a pergunta. Eu não sei, eu amo Monika Blutschi. Então posso dizer Penelope Cruz, Julir. Disse. Achei que você estava falando de um famoso colega turco. Eu nunca poderia. Você sabe, não é apropriado em nossa cultura descrever uma mulher como um símbolo sexual. E desrespeitar alguém está longe de mim. Todas as mulheres são especiais. Disse. Agora vamos ver os comentários sobre quem amã. Ele comenta sobre a série Inab. Na. Kappa, mas não apresenta cenas. Nem sobre Dunay, a série turca que mais vi por causa do tema, 19 vezes. As fotos que ela mais apresenta são de seu novo look de cabelo e físico da época, razão pela qual a série teve muita popularidade, já que o tema é o mesmo, a pobre menina que se apaixona o menino rico. E nunca é o contrário. Como era uma comédia. Não havia temas nefastos como crime, infidelidade, pais sem filhos porque seriam bastardos. Mas havia o tema dos segredos e mentiras. Gosto de amã com a postura do personagem de Frit, um verdadeiro homem bonito mostrando que pode ser um ator dramático em Dolunay no qual sou totalmente viciada e não se apaixone por Ruzgan Denis Gretice Sandil. Assisti e ainda assisto a série inteira com Kau e Yama, ele é maravilhoso, lindo, um verdadeiro colírio para os olhos, talentoso, carismático e outras qualidades. Mas as séries que eu mais amo e que mais me fiz Gokão e Sane e Early Beards são excelentes juntos, a química entre eles, os looks e pura paixão, não parece ficção e sim vida real. Torço para que sejam felizes. Quem amana é bonito e sabe disso, é um ator muito bom. O mais interessante nele é a sua inteligência, que conquistou com tenacidade em sua vida. Beleza e fama são coisas do momento, mas sua graduação em Direito, saber línguas, ser um atleta, um músico que é para a vida toda e aparentemente ele é um leitor muito bom, tudo isso é o que você tem que saber reconhecer em uma pessoa. P.S. Você não precisa ver o lado de fora das pessoas, mas o seu interior e saberá se vale a pena ser seu amigo ou seu amor. Gostei das três séries. Ele criou um casal maravilhoso com Demet fora da série e tem uma linda amizade com hoje. Quando você está feliz com alguém, quando sua companhia é boa para você, o trabalho sempre vai bem e tudo é banhado de sol. Porque honestamente você sempre diz tudo, corrija erros, rida e descansa junto, o dia fica imediatamente melhor e você gosta do seu trabalho. Isso é a coisa mais linda da vida. Mas quando não há harmonia, quando alguém finge ou humilha, quando o trabalho de difamação não escapa, é ruim e sem vida. Tudo está envolto em escuridão e inveja. A vida não vale nada e o trabalho deixará de entretê-lo. Todos os personagens interpretados por Kanyaman são bons, mas o melhor para mim é Kanyavit. Saudações de Buenos Aires, Argentina. Kanyaman e Demetus Demir Tornamento formam um casal especial, maravilhoso, nascido para atuar juntos, completo. Erkan Sikus Inesquecível foi o começo do sucesso. Eu gosto mesmo assim, é lindo e muito bonito, bonito, bom, carinhoso, único. As meninas que trabalham com o Lamarajo são muito bonitas, mas têm mais influência, adoraria que ficassem juntas para sempre. Já Nua está ótimo com o seu cabelo com verido amarrado para trás e sua barba curta, ele é muito bonito, mas a escolha é a dele porque ele sabe melhor. Eu simplesmente amei Kanyaman o personagem Fritaslan com algumas formas inesquecíveis de Fritinas ali. Eu não vi o resto da série, de qualquer forma sou um defensor dos personagens e não um viciado nos atores. Para mim todas as atuações dele são excelentes, mas Dolunay tem um enredo muito legal onde Kanyaman não é o aventureiro que vimos em Bir de Dremere. Para o meu gosto ele tem sido muito melhor, houve uma conexão muito agradável e romântica com o Jagorel, mas sem aquela loucura apaixonada. Dolunay é uma das melhores séries que já vi. Quem ama fica lindo com os diferentes looks, por exemplo em Sr. Kiko Kado onde seu personagem é um homem que as mulheres gostam muito e não há dúvidas do que mesmo nós que acompanhamos sua série. O cabelo com um corte moderno e uma barba por fazer deixa-o muito mais atraente. Como espanhol, gosto de todas as suas facetas interpretativas, a única que não vi foi a primeira, mas onde mais me atingiu foi Arquence Kuz. Magistral em tudo, a última feita por Banyan Liz eu também gostei muito, saiu a criança nele. Mas ele é uma pessoa camaleônica que se adapta a qualquer trabalho. Eu amo e desejo a ele muito sucesso em tudo o que faz e também em sua vida privada. Vida ele tem o direito de ser feliz com o que ele quiser. Um abraço e sempre me apoiando. O melhor papel está em toda a série mas eu prefiro em Dolunay Luna Lena que o personagem frito magistralmente interpretador parece muito sedutor. Tenro sensual sério exigente retendo dentro de um amor que começa a emergir com paixão e que ele dosa conforme a série progrido magistral. Verdade esses papéis onde ele tem que agir muito sério combina com ele porque parece que ele é de natureza sorridente e divertida. Khan é um ator excepcional. As mudanças nele são boas, mas ele parece extremamente atraente com seu cabelo comprido. Quanto às séries em que trabalho, todas são muito boas, mas para mim a mais cativante foi a Khan Sikus. O Pássaro Sonhador, onde trabalhou com Demet. Essa química que existia entre os dois desde o início nos cativou relativamente. Com relação às outras atrizes que trabalharam com ele, porque também são muito boas. Mas gostaríamos que estivessem juntas. Queremos ver Khan e Demet novamente em outro projeto. Espero que nos agradem porque são bons atores e um lindo casal. Não ligo, não ligo se ele tem cabelo comprido ou curto. Gosto até de cabelo ruivo. Ele é único, carismático e, como se não bastasse, um grande ator. Meus romances favoritos dele são do Unai, de Rami e Bird e Bayan Liz. O amor teimoso é lindo, mas sem dúvida os melhores são os anteriores. Qualquer papel combina com ele, ele é perfeito, até seu menor defeito é algo que o torna único.